Música Amor, papade, na sua caralhade quando enfrenta essa história de nós dois Fala a verdade, vai Mentirada e berra, com outras erotadas, o povo vai saber depois Enfim, a sua amostra é de ser esperada, na rede, no irmão e no ano Um minuto de prazer, em mim, de ser, de fato, cara E eu tô na balada, na sua amostra é de ser, de ser, de ser, de ser Eu tô na balada, na sua amostra é de ser, de ser, de ser, de ser, de ser Amor, papade, na sua caralhade quando enfrenta essa história de nós dois E tirando em perna curta, cedo ou tarde, vou roubar e saber depois Um dia a jovem é você, que se espera, calente, mentirando e implorando Um minuto de prazer E no que eu aqui tem, eu vou ser aqui é você Eu vou fazer um print, liga-nando as suas amigas Eu vou mostrar a foto que você vai pra chorar, você já tá me pagando Eu vou fazer um print, liga-nando as suas amigas Estou eu, você Eu vou mostrar a foto que você vai pra chorar, você já tá me pagando Tudo que ele vem a sofrer Eu vou fazer um print, liga-nando as suas amigas Eu vou mostrar o que você vai para chorar, você já tá me pagando Eu vou mostrar o que você vai pra chorar, você já tá me pagando Um beijo puro e luz, sessenta e um amor Há de mil e quatrocentos e um dia eu vou cantar Quarenta mil beijos por mês Há de mil e quatrocentos e um dia eu vou cantar Peço que você me deve, então vai logo me falar Se feria nos velhas neves, eu não vou me comprar juro E pra você eu me pago, divido em cinquenta eu vou Vinte e cinco mil e quatrocentos e um dia eu vou É isso que você me deve Vinte e cinco milhões pra manhã, então é melhor começar Vem pra cá e dá o primeiro Eita Eita Penso que você me deve, então vai logo me pagando Sem feria nos velhas neves, eu vou aqui te esperando Eu tô no meu coração E pra você E pra você eu me pago, divido em cinquenta eu vou Eu tô no meu coração Vinte e cinco mil e quatrocentos e um dia eu vou É isso que você me deve Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá évve Vem pra cá, vem pago Vem pra cá e dá o primeiro Vem pra cá, vem pra cá Amém.